Vou pedir pra você, vou pedir pra você, eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você, vou pedir pra você, eu te amo, eu te amo, meu amor A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero Vivo ao mundo inteiro, não quero dinheiro, não quero amar Espero pra ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo Eu te quero bem Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo